Fala rapaziada, eu sou o Everton e esse é o EWFootball e vamos falar um pouquinho aí do Corinthians. O Corinthians aí que vem numa fase terrível, né? E o presidente do Cuiabá ataca o Corinthians, está dando um golpe no futebol brasileiro. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, fez duras acusações aí contra a administração do Corinthians. O dirigente afirmou que a equipe paulista tem dívidas com o time matogresense enquanto contrata nomes para o próprio elenco, como o atacante holandês aí Memphis Depay. A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, disse Cristiano em entrevista. Por que não está pagando ninguém, está contratando jogadores, pagando 4 milhões aí por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay. É, a explicação aí mais ou menos é que a patrocinadora do Corinthians que pagou o Memphis Depay, né? Mas ninguém sabe o certo, né? O Cuiabá acionou recentemente a Câmara Nacional de Resolução de Dispustas, CNRD, da CBF contra o Corinthians por conta de um atraso no pagamento das parcelas relativas a transferências do volante Ranieri. Cristiano Dresch sugeriu a criação de uma nova regra para impedir o uso de jogadores cujas contratações não estejam quitadas. Pode ser uma boa ideia, né? Porque os times aqui do futebol brasileiro principalmente contratam muito jogador e não pagam, né? Ou é difícil de pagar, né? Precisa criar uma regra que um jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se o clube comprador estiver em dia. Se um jogador X foi comprado por um time Y e a parcela está atrasada ou não está pago, algo assim não pode jogar, porque senão a gente vive um mundo de fantasia onde os clubes têm dinheiro para receber, não recebem. Consequentemente, também não pagam, disse o dirigente, a Rádio Bandeirantes, né? O presidente aí do Cuiabá também citou a dívida do Atlético Mineiro pela contratação de Deverson. O time Mato Grossense não aceitou negociar o valor e a disputa também deve parar na CNRD. Cristiano Dresch apontou que os seguidos calotes de outras equipes obrigaram o seu time a reajustar as contas e a cortar despesas. Caramba, aí é embaçado, né? E é grandes times aí do futebol brasileiro, né? O Corinthians e o Atlético Mineiro. Não pagaram aí o Cuiabá, que é um time pequeno, né? Todo dia sai uma notícia que tem conta bloqueada, que tem problema com o patrocinador e está contratando jogador de seleção. Isso é ridículo, isso precisa parar, disse o presidente do Cuiabá. Não vivemos em um mundo de fantasia. Vivemos em um campeonato caríssimo e um negócio que está ficando cada vez mais caro. Os clubes precisam honrar seus compromissos, aí reforçou o presidente do Cuiabá. E é verdade isso aí, né, mano? Os times aí vêm contratando jogadores e não têm dinheiro para pagar. Como que isso acontece no futebol brasileiro? Então tem que criar aí regras para os times aí receber ou não jogar mesmo, né? O jogador não jogar pelo time que ele foi contratado. Mas deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acham aí dessa fala aí do presidente do Cuiabá.